O vinho verde e os sabores de Braga unem-se na iniciativa Verde Cool, que até outubro junta 43 espaços da cidade. Nós viemos à descoberta e vamos começar por um espaço bem no centro de Bracara Augusta. Mais uma edição do Verde Cool aqui em Braga. O Anto está mais uma vez presente. Que menu é que temos este ano? Este ano a gente está apresentando um porco cozido a baixa temperatura, com cebola caramelizada, parmesão e teriyaki. E por que esta escolha? Esta escolha foi a escolha da nossa chefe, responsável do espaço. Ela trouxe algumas ideias dela e resolveu apresentar este produto que está sendo muita demanda, na verdade. Está sendo muito bem apreciado. Traz muitas pessoas aqui. Sim, se está com uma produção, teve que adaptar a produção pela grande demanda. É um tipo de iniciativa que faz bem aqui ao espaço e que chama mais... Com certeza. Gostamos muito de participar do Verde Cool porque traz bastante visibilidade e bastante aceitação pelo público. E o vinho? Como é que é feita a escolha? O vinho é feito pela pessoa responsável de bebidas. Escolheu um para balancear bem com os sabores um pouquinho mais fortes da cebola caramelizada, do teriyaki. É um loureiro. E casa muito bem. Muito bem. Obrigada. Vamos provar? Claro, com certeza. E desta vez vamos conhecer a oferta aqui do Hotel Meliá, do restaurante El Olivo, com o chefe vinagre. Vamos conhecer este petisco e este vinho que vocês têm aqui para oferecer. Sim, eu acho. Bem, e nada melhor como provar, não é verdade? É verdade, sim senhora. Vamos lá. Chef, vamos lá falar um bocadinho deste menu que vocês prepararam aqui para o Verde Cool, não é? Sim, ou seja, temos participado quase todas as alturas que é divulgado. E o que é que temos aqui este ano? Este ano, ou seja, pensamos num aperitivo, um aperitivo português, tem um croquete de alheira com um pouco de frutos secos, tem uma esfera de arroz, queijo, mozarela e tomate, mais virado para a parte de vegan. E depois tem também o bolinho de bacalhau, que acho que é imprescindível na nossa gastronomia. Bom aspecto. Agora é questão de provar para tirar essa conclusão. Obrigada. Obrigada. E estamos no último espaço para conhecer o menu que aqui o Bar do Lago oferece este ano no Verde Cool. Estamos no Bom Jesus com a Ana. Ana, vamos conhecer o menu que vocês oferecem este ano? Claro que sim. Vamos lá. Obrigada. Ana, vamos lá falar sobre este menu que vocês têm aqui no Bar do Lago. É a nossa Bifanas, muito conhecida. Provavelmente o produto que toca a snacks que nós vendemos. Este ano já tiveram muitas pessoas a vir cá a usufruir deste menu. Sim, sim. Infelizmente todos os anos temos uma grande procura, sim. Especialmente na parte do fim da tarde, as pessoas estão por vir até cá acima, descansar um bocadinho, apanhar um bocado de ar fresco, sim. E este vinho é escolhido por quem? O vinho é o nosso vinho da casa. Muito bem. Obrigada, vamos falar. Obrigada, sejam à vontade. Obrigada, vamos lá.